Nossa, como tá alta essa câmera. Vamos abaixar um pouquinho e dizer oi vlog, tudo bem com vocês? Tô toda bagunçada começando esse negócio, o que não é nenhuma novidade, tá? Estamos começando mais um vlog de leituras neste canal. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho, feriado. Aqui em Porto Alegre, porque eu sei que em São Paulo, por exemplo, a galera não tá mais tendo feriado porque foi adiantado os feriados, né? E aí todo mundo se ferrou muito, mas aqui é feriado e eu tô começando esse vlog exatamente no dia em que está saindo o outro vlog pra tentar corrigir os erros, o erro, ou os erros dos últimos vlogs, que no outro vlog eu tava estressada e nesse vlog não teve nada no vlog. Então eu resolvi começar já esse vlog, tá? Pra dizer que eu terminei de ler Corpos Secos. Na verdade eu não terminei de ler ontem, eu terminei de ler hoje de manhã. Faltava tipo 5%, mas eu não... Ontem de noite eu deitei na cama, cedo ainda, depois que acabou o trabalho. E aí eu disse, vou só assistir TV hoje. Daí eu assisti os dois filmes do Amazon Prime e comecei a assistir aquela série chamada Jackie Ryan. Acho que é isso. Que é de um analista da CIA que descobre... Ele é analista financeiro, ele descobre uma movimentação suspeita e aí meio que ele vai ficar naquilo tudo e ele serviu, então ele tem uns traumas assim também e tal. Comecei a assistir, acho que eu assisti uns três episódios ontem. Vou assistir mais um ou dois hoje. Já são, gente... Acho que já são quase oito da noite, na verdade. Eu tava sentada editando o vlog que saiu pra vocês hoje. Se o YouTube colaborar, se o programa ali colaborar. Mas eu vim conversar com vocês então pra dar start desse vlog e pra comentar aqui. No final de semana eu tinha pensado assim, eu vou deixar pra gravar na quinta-feira. E eu não gravei nada no final de semana. Porque esse meu final de semana é um final de semana meio tumultuato. Por quê? Porque eu tenho encontro do Vórtice no sábado e live do Catarse no domingo. E eu pensei assim, se eu conseguisse gravar as coisas na quinta, ia ser melhor. Só que eu também sei que isso é uma ilusão. Se eu já tivesse um solzão, eu teria piado. Mas tá chovendo, sabe? Tá uns dias, nhaca aqui. Faz mais de uma semana que tá uma nhaca aqui em Porto Alegre. Então não tem condições. Não tem condições. Eu vou ter que gravar no sábado e no domingo e é isso. Eu que lute aquela coisa toda. Então eu tirei isso da minha cabeça. E aí eu botei na minha cabeça que hoje eu ia fazer uma coisa que eu gosto de fazer. Mas que às vezes eu tenho feito pouco. Porque as pessoas ficam me perguntando também. Eu tô lendo em todos os momentos em que eu consigo ler. Só que pra mim, sentar tranquilamente, sem preocupações na minha cabeça. Ou seja, se eu ficar pensando que eu preciso fazer A, B, C, D, F, G, H. E só focar no que eu tô lendo. É uma coisa difícil de acontecer. Então eu sempre... Ah, eu leio meia hora aqui pensando que daqui a pouco eu tenho que fazer não sei o que. Daí eu vou fazer não sei o que. Aí eu leio na hora do almoço pensando que eu tenho que ler só 15 minutos. Porque eu tenho que fazer o almoço. Porque eu tenho que comer. Porque eu tenho que não sei o que. E aí eu tenho que fazer trabalhar. Sabe? Então hoje eu queria fazer isso. E aí eu acabei conseguindo andar um pouco com Imaginary Friend, do Stephen Chabosky. O que foi ótimo, tá? Eu estou na página 280. Não é tanto assim. Mas como é um livro que a letra é minúscula, tá gente? Então as páginas demoram um pouco pra andar. É... 200 e poucas páginas pra mim desse livro, tá? Significa mais ou menos umas 5 horas de leitura. Porque eu recebi um bad do áudio, porque eu tô ouvindo também, né? Aliás, a narradora é muito boa. Ela cria toda uma aura, assim, no livro. E você vai ficando... Uh, tem alguma coisa rolando. Daí eu falei pra vocês que era um livro pra ler à noite, então. E aí eu acabei de ver que eu recebi um bad, porque eu ouvi por 5 horas diretas. Então foi isso que eu fiquei fazendo hoje. Acho que era tipo uma da tarde a hora que eu comecei. Deve ter ficado até umas 6, porque foi a hora que eu parei pra editar o vlog. E aí eu recebi um bad de 5 horas. Então é isso. O que eu vou dizer pra vocês? Uh, de maratona. Outra coisa que eu vou fazer agora, de noite, é organizar exatamente isso. A minha maratona. Ver como é que eu vou montar a minha TBR e tal. Ver quais são os livros que eu tenho que ler até o fim do mês. O que se encaixa em desafio. O que eu vou ler até durante essa próxima semana, né? Porque tem uma semana antes a maratona efetivamente começar. Também organizei todas as artes de nossa leitura coletiva da trilogia Grisha, que vai ser pra vocês. Eu acho que talvez quando vocês virem este vlog aqui... Eu acho que sim, quando vocês virem este vlog aqui já vai ter saído o vídeo da maratona... O vídeo da leitro coletiva anunciando, tá? Então vocês vão estar ligadinhos nisso. Então eu tenho que organizar... Eu já dei uma organizada nisso. Mas sobre essa leitura, eu tô achando bem interessante, tá gente? É engraçado, porque eu tinha tomado um spoiler desse livro. Eu acho que eu contei pra vocês. Eu tinha tomado um spoiler desse livro porque eu deixei rodando um dia uma sequência de vídeos de uma booktuber que eu acompanho gringa. E ela fez um vlog de leitura desse livro aqui. E eu tava muito no automático, era só pra ter uma coisa por ouvir. E eu tava limpando a casa. E aí, dali a pouco, caiu no vlog dela. E eu demorei um tempão pra perceber que era o vlog desse livro. E aí chegou numa parte em que ela falou coisas da história, que era um spoiler, e eu tomei o spoiler. Porém, essa é a coisa mágica que às vezes acontece comigo. Eu tava tentando agora encaixar o que eu tinha na minha cabeça, que era o spoiler, com essa história. E eu acho que eu já não lembro mais direito do que era o spoiler. Eu tenho certeza que a hora que acontecer a revelação, eu vou me lembrar e vou dizer, ah, era isso. Mas agora eu não consigo me lembrar. Eu sei qual é o assunto da revelação, mas eu já não lembro mais exatamente como se encaixa na história. Então tá andando bem. Eu tô achando bem interessante, tá? É uma história que traz coisas de fantasia ou realismo mágico, ainda não sei direito. Tem personagens jovens, mas também tem personagens adultos. Mas os pontos de vista principais são do garotinho aqui, né? Que ele acaba... A gente começa a história com uma entrada de 15 anos atrás, quando a gente tem um garotinho meio que entrando numa floresta aqui. E depois a gente anda na história, né? E a gente conhece o nosso protagonista. Ele acabou de se mudar com a mãe pra essa cidade. A mãe saiu de um relacionamento abusivo, fugiu no meio da noite desse cara. Não é o pai dele. O pai dele morreu há mais tempo. O que vai acontecer é que eles estão numa situação meio difícil, assim. Ele tem problemas de... acho que dislexia. Eles têm problema de grana. O que vai acontecer é que um dia ele vai acabar sendo meio que chamado por algo pra dentro dessa floresta que tem aqui, ao redor dessa cidade. E ele vai ficar desaparecido por seis dias. E quando ele é encontrado, ele não se lembra das coisas. Ou ele não quer lembrar. Mas ele fala que a pessoa que achou ele e trouxe ele é o que ele chama de Nice Man. Não sei como é que vai ficar a tradução. Só que meio que foi dado um desafio pra ele, por esse cara. E aí ele vai correr atrás desse desafio. Mas assim, eu tô no primeiro terço da história, né? Eu acabei de passar o primeiro terço. Então ainda tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa pra acontecer. E eu tô bem curiosa pra ver onde é que essa história vai ir, assim. A maioria das pessoas que eu vi que leu esse livro começou muito empolgada e depois no final ficou um pouco decepcionada com o rumo que a história tomou. Eu acho que é nesse rumo que a história tomou que tá as questões que eu fiquei falando pra vocês que eu tinha ouvido falar. Mas enfim, por enquanto eu estou empolgada. Gostaria que o ritmo da letra fosse um pouco mais rápido. Mas é porque tem muitas... A letra é muito pequenininha. Mas mesmo assim, é mais porque eu tô curiosa pra andar pela história, sabe? E eu queria andar pela história mais rápido. Mas não vai rolar, né? Obviamente. Então é isso. Estou começando empolgada com essa leitura. E aí assim, eu tendo terminado Corpo Secos, vou escolher um outro livro em português. Porque eu sempre faço as leituras em inglês acompanhadas de um livro... Quase nunca tô lendo um livro em inglês, só o livro em inglês, né? Eu tô lendo um livro em inglês e um livro em português. Eu não sei qual vai ser meu próximo livro em português. Eu tenho algumas... Eu não sei se eu vou ler uma das minhas obrigatoriedades do mês ou se eu vou ler um livro que eu tô muito afim de ler. Mas eu vou organizar a minha tibiar, como eu falei pra vocês agora. Na verdade eu acho que eu vou tomar um banho e aí vou organizar a minha tibiar. Porque aí eu já boto meu pijama, já fico de boinhas na cama. Daí eu faço isso, depois eu ligo a TV, já assisto minha sériezinha e fico pronta pra amanhã sextar. Porque amanhã é sexta-feira, mas aí é sexta-feira e depois é o final de semana. Ótimo! A gente podia trabalhar segunda, terça, folgar quarta e depois trabalhar quinta e sexta, né? Seria uma boa ideia. É sexta-feira e sexta-feira e sexta-feira. É sexta-feira e sexta-feira. E sexta-feira e sexta-feira. E sexta-feira e sexta-feira e sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 12. E eu estou aqui num local que eu nunca gravei antes, que é sentada no chão, frente à minha cama, pra instante que vocês veem. Porque eu ando meio enjoada dos meus lugares de falar. Eu estou sempre sentada na cadeira, eu estou sempre trabalhando, eu não levanto mais daquele local. Passando por momentos de lutas internas, tá? Com respeito disso. E eu decidi qual vai ser o próximo livro que eu vou ler, tá? Porque ontem eu estava pensando sobre isso e eu não consegui organizar direito a minha tibia hora do mês ainda. Mas eu, tipo, listei os livros e eu fiquei tipo, ah, é só isso. Porque eu achei que era uma lista enorme de coisas. Na verdade, eu tenho os dois livros do meu 12 pra ler. Tenho um outro que eu quero ler. Tenho os dois livros de fundação. Então, cinco livros. Fundação vai rápido, eu acho. Um outro livro eu acho que vai rápido também. O outro eu vou analisar uma coisa antes. Mas eu decidi que eu vou começar a ler 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Que é o meu primeiro contato com o autor. É dos 12 pra ler. E foi escolhido como leitura coletiva de junho dos apoiadores do Catarse. A galera estava go crazy, querendo me ajudar. Foi uma escolha muito surpreendente pra mim, tá? Essa câmera tá me tirando sério com o foco. Porque ela não anda muito feliz em focar, né? Eu olhei o último vlog e o... Deu match e ela foca em qualquer outro lugar, menos na minha cara. Ela foca no fundo, ela foca nos gatos, ela foca nas plantas, ela foca nos livros. Ela não foca em mim. Eu sei que às vezes eu sou um pouco difícil, mas me ajuda. Me ajuda a câmera, tá? Aliás, eu tô com um problema. White people's problems, tá? Eu consegui o valor do apoio do Catarse pra conseguir comprar outra câmera. Que é a câmera de vlogs. Que é uma câmera mais leve, mais compacta. Pra não precisar ficar levando esse trambolho aqui. E conseguir caminhar com ela, ou sei lá, me movimentar com ela de forma mais dinâmica. Porque essa câmera é grande, ela é pesada. E eu não... Ela tem que estar meio que sempre no tripé, porque é ruim ficar segurando ela e tal. Com o microfone em cima, então ainda... E só que o negócio subiu de tipo 2 mil e pouco pra quase 5 mil reais. E aí não dá pra comprar desse jeito. Então eu tô um pouco frustrada com isso. Um pouco frustrada. Estou aguardando pra ver se resolve. Mas eu estava falando sobre 100 anos de solidão. Vou começar a ler. Na verdade eu já li o primeiro capítulo ano passado. Eu fiz um... Lendo o primeiro capítulo. Que aliás, eu tô pensando em fazer outra edição desse vídeo. Porque eu comprei vários livros que eu tô curiosa pra ler. E talvez eu podia fazer isso, né? Talvez hoje de noite? Hum... Aliás, já tive uma ideia. Eu podia ler o primeiro capítulo de Renegados. O primeiro capítulo de Encontro com o Ramo. O primeiro capítulo de Nossos Dios Infinitos. Que outro que eu comprei? Que eu tava empolgada. O primeiro capítulo de... A Silmarillion? Não sei se eu quero ler o primeiro capítulo de Silmarillion agora. Enfim, os primeiros capítulos aí. Uns cinco primeiros capítulos. Cinco primeiros capítulos. Talvez eu faça isso, tá? Mas enfim. Eu peguei esse livro no sebo, tá? Há um tempão atrás ele tava no plástico ainda. Essa edição belíssima. E eu li então o primeiro capítulo. E foi muito mais tranquilo do que eu achei que seria. Porque esse nome é um nome carregado, né? 100 anos de solidão. Especialmente no momento que a gente tá vivendo, tá? A gente tá vivendo 100 dias de solidão já. Então... Eu tô curiosa, tá? Eu já ouvi algumas coisas a respeito desse... Desse livro. A respeito de, tipo, ele ter coisas de realismo mágico. Mas eu não sei direito o que que tá acontecendo. E eu fiquei extremamente surpresa. Porque eu nunca tinha me dado o que conta com isso aqui, ó. Obras do autor. A Record costuma fazer isso. Ela lista as obras do autor. Eu não sabia que o Gabriel Garcia Marques tinha escrito tanta coisa. E esse ia ser meu primeiro contato com ele, né? Outros conhecidos dele, né? É o... Amor nos Tempos de Cólera. Memória de Minhas Putas Tristes. Também é bem famoso, né? Enfim, tem várias coisas dele. E esse livro... Vamos ver quantas páginas ele tem. Se a última página aqui é agradecimento. Ou já é o... Já é o livro. É estranho quando o livro termina e não tem absolutamente nada, né? Olha eu sem foco de novo. Câmera. Me ajuda. Segura, tá? É que eu acho que eu baixo a cabeça e ela perde o foco do meu rosto e fica surtando. 427 páginas. Não é tão longo assim. Então eu acho que eu consigo começar hoje e terminar no domingo. Seria bom se eu lesse os livros que eu preciso ler meio que essa semana. Aí segunda, de repente, eu vou começar a ler o segundo da fundação. Pra já riscar isso da lista. E ficar só com o último. Eu... Sei que muitas pessoas ficaram chateadas com a minha opinião da fundação, tá? E eu sei que muitas pessoas me disseram que eu... Talvez mude de ideia lendo o segundo livro. E eu acredito que talvez eu mude de ideia lendo o segundo livro. Mude de ideia com relação ao meu... A minha visão geral da história, tá? Mas eu não vou mudar de ideia com relação ao primeiro livro. Porque eu não achei o primeiro livro interessante. Teve alguém que me recomendou um canal aqui do Quantum. Que era pra eu ver os vídeos que tinha ajudado a... Sim, explica a lógica dos capítulos. Mas não... Tipo, não faz a história ficar melhor. Por causa disso. É... Eu acho que essa dispersão do livro ser meio que quase um... Contos picotados, assim. Não me... Não me convence. E aí eu vejo as pessoas e falo, não, mas é que são contos. É, não sei o que, não sei o que. Bom, mas não é pra estar organizado como um romance. Isso é pra ser lido como contos, né? Enfim, tá. Mas eu vou ler o segundo livro da fundação. Estou com mais expectativas em termos de que eu acho que eu vou gostar mais. Então, desse segundo, já que tá todo mundo, né? Falando isso. E... Vamos ver o que acontece. Amiga Imaginária, eu não li mais ontem. Depois que eu falei pra vocês, eu sentei na minha cama e fiquei organizando... Eu tinha, tipo, uns 10 livros que eu não tinha cadastrado no Scooby ainda. Porque eu parei de cadastrar quando eu comecei o Delmatch. Porque eu só cadastro no YouTube, no Scooby. As coisas do Delmatch depois que o vídeo sai. Então, tinha um monte de livros do Delmatch. Mais as leituras que eu já fiz no começo desse mês. E aí, eu fiquei pensando sobre o que eu ia fazer, o que eu ia fazer com as minhas leituras. E aí, agora eu decidi que eu vou começar 100 anos de solidão. Pra ver o que que acontece. Domingo, dia de hoje. 14 de junho. E eu acabei de terminar 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Que livro estranho, né? Definitivamente diferente do que eu tava esperando. Mas eu acho que eu nunca tinha lido a sinopse desse livro também. Aliás, eu ainda não a li. Então, eu não sei o que que a sinopse se propõe em trazer enquanto caminho de história. Mas eu achei muito interessante a forma como o autor contou essa narrativa familiar. Que nada mais é do que... Gera 5 ou 6 gerações dessa família. Deixa eu ver, olha aqui. 7 gerações, na verdade, dessa família. É, dos Buendia. E do quanto eles vão enrolados na própria magia da vida deles. E do lugar que eles construíram. Criando problemas e os resolvendo de forma absurda. E sem querer, ou querendo. Ou de forma imprevista, ou muito prevista. Como talvez a gente tenha essa sensação no final do livro. Passando as sensações e as maldições das pessoas pelos nomes. Porque, é... As pessoas, os herdeiros, né? E as gerações futuras vão sendo nomeadas sempre com os mesmos nomes. José Arcádio, Aureliano, Amaranta. Qual é a outra? Úrsula, né? E tudo começa com o José Arcádio e com a Úrsula. Que eram primos. E aí eles se casam na primeira geração. E aí eles vão pra esse lugar e começam a construir Macondo. E é muito doido. Porque chega um ponto da história. Onde eu já não sabia mais que geração eu tava lendo. Mas, ao mesmo tempo em que não tava fazendo sentido. Tava fazendo sentido. Tipo assim, você não necessariamente precisa entender exatamente. De que ele tá falando pra entender que aquilo faz sentido e tem um impacto. Eu não sei explicar. Não sei explicar. Mas eu achei muito legal. Foi meu primeiro contato com o Gabriel Garcia Marques. Eu não sabia o que esperar da escrita dele, enfim. Mas eu achei muito interessante a forma como... A história, ela vai, sabe? É tipo uma... Esse livro é tipo uma... Uma avalanche, assim. Depois que começou a girar, tipo... Só vai. Tipo, o autor não para. Ele só vai. Despejando as coisas, assim. E é um estilo de narrativo que talvez num outro momento eu não... Eu não acharia tão legal. Porque... Olha essas páginas. Tipo assim... Vocês tão vendo que não tem quebra nenhuma? E são páginas e páginas e páginas e páginas, assim. Então, eu entendo porque que pra algumas pessoas vai mais devagar a leitura. São muito poucos os pontos de diálogo que tem na trama. Capítulos também não são muito curtos, assim. Então, às vezes você vai ficar um tempão naquele capítulo. E aí, com o fato de você estar lendo gerações diferentes de uma mesma família, com os mesmos nomes, gera uma confusão doida. Mas eu acho que não necessariamente você precisa esclarecer tudo ao tempo inteiro. Tipo, funciona mesmo na confusão? Não sei se é pertinente isso que eu tô dizendo. Mas eu fiquei com essa sensação. Então, eu vou maturar um pouco mais essa leitura. Vou assistir uns vídeos. Vou ler um pouco mais sobre o autor. Porque eu não... Como eu falei pra vocês, eu não sabia que eles tinham tantos livros escritos assim. Mas tô feliz que terminei. E tô feliz que agora falta só um livro. Pro meus 12. E é um livro que tá aqui por um motivo. Que eu vou gravar um vídeo... Dois vídeos hoje, na verdade, que ele vai aparecer. E é isso. São 1h30. Eu gostaria de ter começado a gravar uma. Porque tem um vídeo que é mais demorado de fazer. Mas eu optei por terminar esse livro primeiro. Então agora eu vou começar as minhas gravações do dia. Eu tenho uns 5 vídeos pra gravar. Então é bastante coisa. E hoje, às 6, eu tenho o live do Catarse pra conversar sobre Sem Coração, da Marissa Mayer. Então vai ser um dia meio cheio. E eu gostaria de editar pelo menos um vídeo dos que eu gravar hoje pra já ficar prontinho. Porque essa semana meu cronograma tá um pouco apertado, assim. Porque eu tenho que liberar o vídeo da trilogia Grisha na terça. E eu tenho que liberar o vídeo da tibiar da maratona em algum momento. E eu queria liberar o outro vídeo do desafio que eu gravei também. Que eu vou gravar. Então talvez eu tenha que liberar vídeo segunda, terça e quinta essa semana. Não sei se quinta não é muito tarde pra eu liberar minha tibiar. Segunda, terça e quarta. Ai, altas confusões. Muito estrapalhados. Ou eu libero a minha tibiar amanhã. Aí na terça o da anúncia da letra coletiva. E aí na quinta o do desafio. Pode ser. Já é melhor. E aí tem uma outra tag que eu vou gravar que pode ser no final de semana. Ou já pode ficar pra outra semana. E aí eu não preciso me estressar tanto no próximo final de semana pra gravar. Só que o próximo final de semana vai ser bem mais tranquilo que esse. Porque eu não tenho nada além do... Acho que um dos sprints que eu tenho que fazer no perfil da buquitobatona. Mas fora isso, eu acho que o meu final de semana que vem está livre. Mas é isso. Terminei meu décimo primeiro livro da lista dos 12 pra ler em 2020. Foi uma leitura bem legal. E fiquei feliz com ela. Porque eu tava um pouco temerosa com essa leitura. Às vezes muitos dos livros que entram no meu 12 pra ler são livros que ou eu tô temerosa. Ou eu, tipo assim, se eu não botar numa lista oficial, eu não vou ler este livro. Então, check em Gabriel Garcia Marques com 100 anos de solidão. Eu fiquei por um tempão pensando nessas formigas. E depois que a hora que veio o significado eu fiquei tipo... Tá, mas é isso. Eu vou seguir com a minha vida aqui porque tem muitas coisas pra gravar. Ai, eu tô toda descabelada. Cadê o foco? Sempre um problema agora nesse canal o foco, né? Então, eu tava aqui trabalhando. Hoje é segunda-feira, dia 15. E aí, recebi um pacote. Porém, eu não comprei nada lá, mas não pra receber. Aí eu olhei o nome da nota fiscal e é um nome que eu desconheço. É Eugênio Paglioshi. Também é um nome que eu desconheço dos comentários. Ou do arroba. Eu resolvi abrir com vocês. Porque eu não sei o que tem aqui dentro. Tá? Talvez seja um presente. Não sei o que está acontecendo. Vamos descobrir. Juntos. O que é? Por enquanto, vemos papel. Está enrolado em papel de presente. Que misterioso. Por que que eu tô ganhando presente? Eu gosto de ganhar presente sem motivo. Me faz eu me sentir especial. Vamos ver. É capa dura. Vamos ver o que que diz o cartão. Ainda não dá pra ver que livro é. Ou dá. Dá, será? Acho que eu sei que livro é. Não acredito. Envio esse livro por dois motivos. Um, é um dos meus livros favoritos da vida. E torço muito pra que você goste. E dois, como agradecimento por todas as leituras maravilhosas que você já me influenciou. Obrigada. E na verdade o nome que tá aqui é Kauana. Que não é o nome da nota. Estou confusa. Tá. Kauana. Muito obrigada. Deixa eu abrir pra ver se é o livro que eu tô pensando. Se é o livro que eu tô pensando, o timing é perfeito. Olha o livro que eu tô pensando. Kauana, você é perfeita. Você não tem nenhum defeito. É o exorcista do William Peterblatt. Gente. Eu mencionei ele em dois vídeos que eu gravei esse final de semana. Vocês vão estar vendo esse vídeo depois que os vídeos saírem. Mas eu coloquei esse livro na minha tibia da maratona. E eu coloquei esse livro no... No desafio do primeiro capítulo. Porque eu ia colocar ele na tibia da maratona. E aí agora ela me mandou essa edição maravilhosa que eu tava namorando. Nossa. Nossa, perfeita essa menina. Me comenta aqui embaixo pra eu pegar o seu... O seu... A sua fotinho aí. O seu arroba pra eu saber que você... Nossa, que gostosa essa textura. Gente, é velhíssimo. Olha. Nossa, eu tô muito feliz. Foi uma surpresa e uma felicidade muito... Inesperada. Olha. Gente. Que bonita. Ai, eu tô tão feliz. Eu tô muito feliz. Eu tenho essa edição aqui, né? Que é a edição... Tradicional do Exorcista. Mas agora eu tenho essa edição belíssima. Eu tava namorando ela. Muito obrigada. Fiquei faceirinha. Ai, eu adoro esse barulho das páginas grudadas. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz. Ah. A gente pode ter mais momentos como esse nos próximos vlogs. Me mandem presentes. Aquelas. Ai, gente. Não. E o mais engraçado. Eu tinha levantado da minha cadeira de trabalho pra vir preparar um café. Fazer uma parada. Fazer um lanche. E aí, do nada, tocou a campainha. E aí, eu fiquei tipo... Mas eu não tô esperando nada pra receber. O que que é? Daí, eu cheguei lá embaixo e ficava com a corda da Amazon. E aí, eu fiquei o tempo inteiro pensando assim... O que que eu comprei na Amazon que eu não me lembro mais? Porque tá virando um grande blur as coisas, né? Ah, mas eu fiquei muito feliz, tá? Muito, 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 muito. Obrigada, Cauana. Se manifeste aqui embaixo. Mas, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, como você deve ter percebido aqui com as minhas interjeições. Ah. Hoje é terça-feira, dia 16 de junho. E eu vou finalizar esse vlog porque joguei o bruto dele pra dentro do editor. Já percebi que tem mil minutos. Então, chega de conversar com vocês. Fiado, tá? Negócio é o seguinte. Eu... São dez pras oito. Tá? Dez pras oito da noite. Eu já tô de pijama. Já tomei meu banhinho. Estou de pijama. Tô cozinhando a minha janta. Daqui a pouco, vou sentar pra ler Imaginary Friend. E vou começar a última festa. Hoje também, tá? Mas, gostaria de endereçar que... Hum. Terminei o segundo livro de fundação. Deu mais certo que o primeiro. A segunda parte, achei bem empolgante. Mas... Só guardando ali no terceiro livro. Vamos ver o que que acontece. Ainda não tô assim, tipo, 100% convicta de que vai dar certo, tá? Mas eu posso comentar mais sobre isso no próximo vlog. Eu queria endereçar aqui a uma palhaçada que tá rolando nos comentários de um dos vídeos aqui. Que a dona Kenya S. começou. Palavras que não posso ouvir, que lembro da Tamires. Desbravar. Jornada. Continuem. Aí a senhorita Brenna Rocha comentou. Li com o sataque dela, inclusive. Ha, ha, ha. Aí a senhora Juliana Bruno comentou. O que deveras fiz. Três pontinhos. Aí a Cibora comentou. Caminhar com este livro. Aí a Gailha comentou. Parará, parará. Aí a Thaís Menegoto comentou. Pipipipopopó. Aí o Eduardo Marchese comentou. E essa coisa toda. E aí a Daniele Dani comentou. Tretino. E aí segue o rolê. Que palhaçada é essa? Que vocês estão tirando com a minha cara? Hein? Quem é que deu autorização pra vocês ficarem tirando com a minha cara? Não sei, provavelmente. Eu que fico repetindo as mesmas palavras. E sabe por que é engraçado? Eu acordei com isso hoje no grupo do Catarse. E eu pensei assim. Que hoje saiu o vídeo da releitura da trilogia Grisha, tá? E... E eu falei mil vezes em embarcar com a gente nessa jornada. Caminhar por esse... Por essa história. Pipipipopopó. É isso. É assim que eu quero me despedir deste vlog, tá? Acho que foi um vlog mais bem sucedido. Com mais bom humor. Aquela coisa toda. Tá? Pelo menos eu consegui quase fazer updates quase todos os dias. Acho que sim. Esse vlog vai sair no sábado ou no domingo. Então vai ter passado uns dias. Pra eu querer ter um outro vlog antes da maratona começar. Então ainda tem mais três dias e pouquinho aí até a maratona começar. Então eu vou iniciar outro vlog. Deixa eu ficar bem posicionada. Porque tem o meu varal aqui, ó. No meio da sala. Sim. Um varal. Tá? É isso. É o que temos pra hoje. Tá? Eu falo muito é isso. Tá? Mas o style eu corto. Eu falo bastante enfim também. Eu sei, gente. Eu sei. Muito. Eu também falo muito, 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 muito. A palavra muito, muito. Você que é novo por aqui, se inscreve no canal. Por favor, sim. Nunca te pedi nada. Se você é novo por aqui, eu nunca te pedi nada. Você deixa o seu joinha aqui embaixo também pra me ajudar com a divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.